Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Holares e Lugares. Hoje vamos atualizar vocês então sobre o College da Bela, que ela tá indo pra universidade. Então já se passaram dois anos de College e ela tá indo pra universidade. Ela vai falar na prática como é que tá sendo então e um pouquinho sobre como é a psicologia ou como é a carreira profissional aqui nos Estados Unidos. Só uma coisinha, no próximo vídeo vai ter uma novidade. E nesse vídeo aqui tem uma pista. Então descubram qual é a pista desse vídeo aqui, porque nós vamos começar a falar sobre uma novidade no próximo vídeo. Tá, então só pra relembrar, aqui a universidade normalmente é em quatro anos, né? Os dois primeiros anos pode fazer em um lugar chamado College e normalmente é mais barato. e depois você se transfere pra universidade pra acabar os últimos dois anos. Se tu faz o College, uma vantagem que tu tem é que tu acaba esses dois anos com um diploma. O que na universidade tu não teria, tu só teria o bacharelado no final dos quatro anos. Eu acabei de acabar esses dois anos então no College. e com esse diploma agora eu tenho vantagens no mercado de trabalho que eu posso começar a ingressar na minha área e ter mais contato com a minha profissão. Eu me formei em psicologia. E agora tu foi pra universidade, tu segue o mesmo curso ou tu pode escolher outra coisa? Tu pode escolher uma coisa diferente. Na verdade aqui nos Estados Unidos pode mudar a tua major, que eles chamam, né? A qualquer momento, não tem, assim, não é muito rígido o sistema aqui. A única coisa é que tu tem que ter certeza que tu tá fazendo todos os créditos que são necessários pra tua graduação. Se tu fizer todos os créditos que tu precisa, tu pode mudar a tua major quantas vezes tu quiser. É, aí tu chega no final, assim, aí tu vai durante esses dois anos aí, tu vai mudando e... Pode ir mudando, sim. Lá no último semestre, se tu quer mudar, tu muda? Uhum. Eles às vezes não aconselham, mas se for uma carreira bastante similar à que tu tinha escolhido antes, não tem muito problema, deixa que sejam os créditos similares também. E aqui é um pouquinho diferente a carreira profissional, assim. Não só na psicologia, eu percebi que na arquitetura também. Então ela vai falar logo da psicologia, eu vou falar um pouquinho da arquitetura. No Brasil, tu faz os cinco anos direto da arquitetura, tu faz um trabalho de conclusão de curso pesadíssimo. Não sei se em todas as faculdades, mas olha, o meu foi pra matar. E tu sai com o título de bacharel em arquitetura e urbanismo, que foi o meu caso. Aqui, tu sai com o título de bacharel em arquitetura, e eu acho que é só arquitetura, né? Eu acho que depende também, também dá pra mudar. Só que tu não pode abrir o teu escritório e começar a assinar projeto como se faz no Brasil e ser chamado de arquiteto. E a mesma coisa é com psicólogo, né? Bem, em psicologia, aqui, uma coisa que é bem importante de entender, é que eles têm termos bem diferentes do que a gente tem no Brasil, embora as palavras sejam iguais. Eles têm aqui o therapist e o psychologist. Therapist é o terapeuta, psychologist é o psicólogo. Só que terapeuta aqui, normalmente eles têm só o bacharelado em psicologia, às vezes eles têm mestrado. E eles não podem se autotitular psicólogos. Eles são bastante limitados. O que eles podem fazer é trabalhar em escola, eles têm os counselors aqui nas escolas, eles podem trabalhar em escola. Eles podem trabalhar pra alguém, né? Como terapeuta. Mas eles não podem abrir o próprio consultório. E uma coisa que os psicólogos aqui, pra ser um psicólogo, pra te ser chamado de psicólogo, tu precisa ter um phd, tu precisa ter um doutorado, tu precisa passar um teste que é nacional, e pra eles te autorizarem a trabalhar e se autotitular como psicólogo. E em alguns estados aqui, psicólogos podem rejeitar a renet também, então eles precisam passar por esse curso ali. E por esse motivo, psicólogos aqui são bem menos comuns, eu diria. Se alguém tem algum problema, normalmente eles vão primeiro pra um terapeuta, e se é uma coisa mais difícil de resolver, isso te indica um psicólogo. E se for mais difícil ainda, um psiquiatra. Com esse teu primeiro diploma, no que tu poderia trabalhar agora? Sendo psicologia, assim, uma área de trabalho, né, que abrange bastante áreas de qualquer, assim, field. Campo. De qualquer campo? Eu poderia, por exemplo, trabalhar pra polícia, como policial, eu posso ser assistente de pesquisa, eu posso trabalhar em uma clínica de psicologia ajudando, eu posso ser assistente de professor de psicologia, eu posso ajudar nas escolas, eu posso trabalhar em creche, então são coisas, assim, mais iniciantes, mas que já fazem parte da minha área. E comparando com a arquitetura, também tem que fazer essa prova final ali, eu não sei se é uma prova no final do curso, ou se tu tem que fazer depois, estudar um pouco mais pra fazer essa prova, mas também tu não pode ser chamado de arquiteto se tu não tem essa licença específica pra assinar o projeto. São poucas as que têm a licença pra ser arquiteto, pra ser chamado de arquiteto aqui, então não é simples e não é muito comum também, é igual a psicologia. Eu acredito que em várias áreas deve ser assim, né? Sim, é bastante, assim, como a universidade aqui é só quatro anos, no Brasil às vezes vai variando, né? De acordo com a área que tu escolheu. Se tu quiser crescer na tua área e trabalhar com coisas mais sérias, tu precisa passar por um tempo maior de estudo. No caso da psicologia, é mais ou menos nove anos que tu tem que estudar pra ser chamado de psicólogo, que é bastante. A formatura, então, como é que é? Cada parte tem uma formatura? Sim, se tu tá no college, tu vai ter a formatura do college depois que tu acaba os dois anos. Se tu tá na universidade, tu vai ter mais uma formatura, né? Se tu fizer os dois, tu vai ter duas formaturas. Se tu fizer só a universidade, vai ter uma formatura no final dos quatro anos. Eu não vou comparecer na minha formatura do college, porque ela vai ser só ano que vem, já que eles fazem só uma formatura por ano. E eu me formei logo no semestre depois da formatura. Não sei se tem como entender. Mas eles tiveram a formatura, eu me formei três dias depois. Eu vou ter que esperar mais um ano. Eu já vou estar quase me formando da universidade, então não vale a pena. Ah, e tu disse que pode ser adiantado, não precisa levar, não é que é o mínimo esses dois anos, né? Tu consegue fazer mais e adiantar pra terminar em menos tempo. Pode terminar em menos tempo e pode terminar em mais tempo. Não tem expressão, assim. Esses dois anos seria uma média. É. Normalmente as pessoas demoram mais anos. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixem um like. Digam aí nos comentários o que vocês acham que é a pista e qual vai ser o próximo assunto. E até mais, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.